O que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? A partir do texto do capítulo de número 5, capítulo 5 da primeira carta de João, versos de 1 a 13. 5 versos de 1 a 13. Eu estarei lendo na versão chamada Nova Versão Internacional, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, é bom que você o faça, tanto você que aqui está, quanto aqueles que nos assistem pela internet. Então não deixe de abrir a sua Bíblia se você a tem, se não, pode acompanhar a leitura a partir da projeção. E fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus e obedecer aos seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Que o Senhor faça nos compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Eu quero, a título de introdução, lembrar que o autor desta carta, como creem muitos dos que estudam aquilo que é a autoria dos livros bíblicos, é o mesmo autor do Evangelho. Só que ele, João, escreve com objetivos distintos. Quando você vai ao Evangelho, você descobre que João escreveu este, ou aquele Evangelho melhor, para levar os incrédulos a crerem em Cristo. Que ele denomina como Filho de Deus. Para que, assim crendo, eles tenham vida em seu nome, como está registrado lá em João, capítulo 20, verso 31. Ele diz, olha, muito mais coisas Jesus fez entre nós, mas as que foram escritas, foram escritas para que aqueles que creem em Jesus, ou crendo em Jesus, tenham vida em seu nome. Já a carta, ou as cartas, já que são três, elas foram escritas não para aqueles que não creem em Jesus, mas para aqueles que já criam em Jesus. O Evangelho, ele tinha o objetivo de fazer com que aqueles que não conheciam a Cristo passassem a conhecê-lo. As cartas são escritas para que a igreja que conhece a Cristo entenda aquilo que é o momento que ela vive e a base daquilo que é a sua fé. E diante disso, é importante nós entendermos que não há nada na Bíblia que foi posto aqui sem propósito, sem objetivo, sem algum direcionamento. E existe algo que é essencial dentro dessa realidade. É que nós venhamos a viver a vida de Deus. E a vida de Deus é a chamada de vida plena, vida abundante. E esta vida abundante, ela é demonstrada a partir de algo muito especial que nós entendemos que nós queremos tratar-se da vida da alegria, que é a vida no Espírito. E eu quero dizer para você que se existe algo que Deus fez, foi preparar-nos para viver uma vida de alegria plena. Deus, ele nos fez, nos constituiu, nos preparou para esta vida. E aí a gente precisa entender como, no mundo decaído, em um mundo vencido ou destruído e atacado pelo pecado. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Uma realidade que contraria tudo aquilo que Deus tem para nós. Como alguém pode viver uma vida de alegria plena? E aí neste capítulo o João vai dizer, olha, existem pelo menos três coisas que eu quero lembrá-los, que dá a você a possibilidade de viver plenamente alegria espiritual neste mundo. Há três coisas que fazem ou demonstram claramente que é possível viver esta alegria de maneira plena. E quais são elas? Em primeiro lugar, João vai dizer que existe algo que aqueles que estão na igreja precisam entender, precisam compreender, precisam viver. E precisam crer nisso de forma completa e total. Inequívoca. Nós somos a família de Deus. Você é parte da família de Deus na face da terra. É preciso que você jamais venha a esquecer isso. Olha, você tem um pai que é um Deus de amor, que lhe ama de forma apaixonada, e pela fé em Jesus, ele concedeu a você o privilégio de ser filho dele. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos qualquer um. Nós não estamos no mundo por estar. Nós não fazemos parte de nenhuma contagem, de nenhum senso. Nós somos a família de Deus na face da terra. João estava dizendo àquela igreja que era perseguida, que vivia debaixo de opressão, que vivia debaixo de lutas e dores, ele dizia, olha, não esqueçam. Não tirem isso da memória. Vocês são a família de Deus na face da terra. E é importante quando nós olhamos para isso, porque essa realidade, ela é uma realidade que se dá pela fé. Nós temos hoje, apresentamos uma criança, mas isso não é uma realidade que acontece porque ela nasceu no lar cristão. Não é pelo fato de ela ter sido apresentada à igreja que ela se torna membro da igreja ou da família de Deus. A Bíblia diz que isso só acontece quando nós cremos em Jesus. Quando nós acreditamos em Jesus. Porque aí nós somos gerados pelo Espírito. E nós temos então o novo nascimento. Observe o que nos diz o texto que nós estamos tomando por base para a nossa reflexão desta manhã. Diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Ou seja, para que você tenha o novo nascimento, é fundamental que você creia que Jesus é o Cristo. Mais adiante, no verso 4, ele diz, E aqui nós vamos encontrar aquela base para a crença que João traz consigo. Primeiro lugar, isso não traz a ideia de uma elite ou alguém que foi tirado ou excluído de uma situação e por isso não pode se tornar filho de Deus. O texto vai dizer que todo aquele que crê, você pode ser filho de Deus porque está dado a você a oportunidade de crer, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que esta família está aberta. Ela não é para alguns poucos predestinados ou para algumas poucas pessoas que foram tiradas de um contexto e só elas vão ter a possibilidade de serem filhos de Deus. Não. Todo aquele que crê é nascido de Deus. O fundamento para isso é a crença em Jesus. A segunda coisa que nós vamos perceber é que aqueles que são nascidos de Deus, eles vão receber consigo o privilégio de fazer parte da família de Deus e também de terem a vitória sobre o mundo. Aqueles que pertencem à família de Deus por crer em Jesus Cristo são aqueles que vencem o mundo. E é bom que você saiba não há pertencimento à família de Deus nem vitórias sobre o mundo para aqueles que negam a divindade ou a humanidade de Cristo. E é importante que você entenda isso. Quem pode prevalecer contra as portas do inferno? A igreja de Deus. A família de Deus. Aqueles que nasceram de novo. Quem tem autoridade sobre todas as coisas no mundo. Aqueles que podem ligar as coisas na terra que são ligadas no céu. A igreja de Jesus. A família de Jesus. A quem foi dado toda autoridade no céu e na terra. A Jesus Cristo. E aqueles que estão em Jesus, diz a Bíblia, são aqueles que vencem o mundo porque Jesus disse, olha, eu venci o mundo. Então, você que tem Jesus e faz parte da igreja de Cristo, sobre você existe uma promessa tremenda e maravilhosa. Você é capaz de vencer toda e qualquer artimanha do diabo, do inferno e de Satanás e que o mundo lhe apresente. Porque você é de Deus. Igreja de Cristo. Nós não precisamos, não podemos, jamais admitir, vivermos com medo, com receio, com ressentimentos, escondendo-se nesse mundo. Não. Nós somos a igreja de Deus na face da terra e temos a autoridade de Deus para vencer o mundo. Outra coisa que nós vamos entender e perceber a partir disso é que o crente é conhecido pelo seu amor a Deus e o seu amor aos filhos de Deus. Já ouviram um dito popular que eu não sei se eu vou conseguir citá-lo corretamente? Quem dos meus filhos cuida minha boca doce? Acho que é esse mais ou menos o dito. Beija minha boca doce. Obrigado. Essa coisa é muito antiga, então é preciso uma certa experiência para... Obrigado. Brincadeirinha. Então, o que é que acontece? Eu não consigo lidar com a ideia de que alguém queira meu bem e não queira o bem dos meus filhos. Eu não consigo lidar com a ideia de que alguém queira me ajudar e, ao mesmo tempo, atrapalhar os meus filhos. E aí acontece algo nesse texto que é importantíssimo. O capítulo 1 e 2, 5, 1 e 2, versos 1 e 2, ele diz, Ou seja, Ou seja, o texto está dizendo que você não pode amar a Deus e odiar a igreja, que é composto de filhos de Deus. O texto está dizendo que você não pode ter um ótimo relacionamento com Deus e com Jesus e não ter relacionamento com os filhos de Deus, que é a igreja de Jesus. que isso é impossível, porque o amor que Deus coloca no nosso coração, ele nos leva não apenas a viver uma vida de adoração a Deus, ou seja, de amor a Deus, mas ele nos leva também a viver uma vida de amor ao próximo, de amor ao nosso irmão, ao semelhante. Por isso é impossível que alguém consiga amar a Deus e não amar ao seu irmão. E eu quero dizer isso não a partir de uma palavra minha ou de uma expectativa sobre o que eu penso ou o que eu acho, mas eu quero dizer a você aquilo que a Bíblia diz, lá no capítulo 4, dessa mesma carta, no verso de número 20. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é? O que é que diz o texto? Mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode, ou seja, é impossível, não pode amar a Deus a quem não vê. Esta falsa ideia ou doutrina de que você pode viver um ótimo relacionamento com Cristo e não ter relacionamento com a igreja, esta realidade, biblicamente, é impossível. Porque quem ama a Deus, quem de fato vive o amor a Deus, vai praticar aquilo que é o amor ao irmão e as pessoas que estão ao seu redor. E diante disso, é importante dizer que não é o amor que nos salva, não é porque nós amamos, afinal de contas, ele nos amou primeiro, mas o amor é a qualidade dos salvos, é a marca dos salvos. O amor não é a causa da salvação, mas ela é a evidência de alguém que foi salvo. E a forma de viver isso, é viver isso dentro da igreja. Por isso, é importante entendermos que somos família de Deus e como família de Deus, nós precisamos amar uns aos outros e que alguém que ama a Deus precisa estar fazendo parte da família de Deus. Terceiro lugar, o crente é conhecido pela obediência aos mandamentos de Deus. Versos 2 e 3, nós dizemos, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. O amor é provado pela obediência a Deus. Você não pode dizer que ama a Deus sem que isso lhe leve a viver uma vida de obediência. A maior demonstração de adoração a Deus não se dá quando você canta, quando você levanta as mãos, quando você estribucha, quando você cai no espírito, quando você faz qualquer outra coisa. A maior demonstração que você tem de adoração a Deus é quando você obedece as suas palavras. Aquilo que é amor a Deus é a obediência. A verdadeira adoração ela vai se dar quando nós decidimos viver plenamente em obediência ao Senhor. E essa plenitude de obediência ela não é pesada. Por quê? Porque se você ama a Deus, você jamais terá dificuldade em obedecer a Ele. Nunca será penoso para alguém viver a serviço de alguém que ama. nunca será penoso alguém obedecer a alguém que ama. Então a preocupação de Deus não está diretamente com o mandamento em si, mas com o amor que deve-se ter para viver o mandamento. Eu lembro de uma situação na minha vida muito interessante. Eu, como filho de pastor, fui criado num ambiente de igreja. E todos aqueles que tiveram uma infância assim como nós da antiga, da igreja, da antiga é ótimo. esse pessoal mais experiente. Então a gente tinha umas práticas antigamente muito comuns. A gente, por exemplo, todo ano a gente ia para acampamento. Fizesse chuva, fizesse sol, não importava para a gente que a gente ia para um acampamento. Pelo menos dois por ano. Então, era certo. A gente já vivia naquela sede de dizer para os pais, olha, está chegando o dia do meu acampamento, vai arrumando dinheiro aí porque eu não vou faltar ao acampamento. E a gente ia à festa. Mas acontecia um negócio lá impressionante. Quando a gente estava lá, havia uma revolução espiritual. Quando a gente terminava o acampamento, a gente estava tão crente. A gente ia podre, mas quando voltava, a gente dava um espirro, caía cinco na graça. Era uma santidade de fazer medo. mas tinha um negócio estranho porque não demorava muito. A gente chegava santo, 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 depois o negócio ia baixando, esvaziava. Três semanas depois a gente já estava querendo filar na prova, colar na prova e tal. Era um negócio terrível. E aí, teve um acampamento que foi diferente. Eu fui para o acampamento. Lógico que lá a gente fazia muitas coisas. tínhamos muitas brincadeiras, atrapalhava a vida de muita gente. Mas teve uma coisa diferente naquele acampamento. Porque naquele dia que nós estávamos ali, o rapaz que falou, era um seminarista da igreja presbiteriana, falava para nós, era um acampamento de embaixadores do rei, e ele falou para a gente e aquilo foi assim, impactante para a minha vida. e eu já tinha alguma algumas certezas comigo. Mas naquele momento, naquele tempo ali, foi algo diferente. Porque eu não saí dali motivado, eu não saí dali emocionado, mas eu saí daquele lugar transformado. Deus de fato mudou a minha vida naquele lugar. Ele trouxe de volta o ardor pelo ministério, pelo chamado de Deus para a minha vida. Ele me deu a consciência de que eu deveria pregar o evangelho, falar de Jesus. Ele trouxe ao meu coração o desejo de servi-lo intensamente. E o interessante é que depois daquele momento em diante, isso nunca mudou no meu coração. E eu fiquei depois me perguntando o que aconteceu de diferente para que eu estivesse vivendo aquilo. Eu descobri que de fato naquele dia eu comecei verdadeiramente a amar a Deus. O que fez diferença na minha vida foi que eu descobri que de fato eu precisava viver uma vida de amor a Deus. isso me deu vontade de sair pelas madrugadas pregando o evangelho, isso me deu desejo de sair aprendendo a evangelizar, ensinando, tocando na igreja, trabalhando com adolescentes, com juniores, todas estas coisas trouxeram ao meu coração esse desejo depois da experiência que eu tive com a descoberta do amor a Deus. se você quer viver uma vida de obediência é preciso que você antes de tudo ame a Deus. Segunda coisa que leva-nos a ter uma vida de alegria plena crer que Jesus Cristo é Deus. Os versos de 6 a 9 João vai falar sobre isso e é importante isso porque nós falávamos hoje cantando dizíamos isso os principais sacerdotes e os fariseus do tempo de Jesus chamaram-o de embusteiro enganador outros diziam que ele era um fanático religioso os gnósticos do tempo de João diziam que ele era apenas um homem comum que quando foi batizado recebeu o título de filho de Deus há uma seita chamada testemunha de Jeová que diz que Jesus não é Deus os israelitas os espíritas dizem que ele foi um grande espírito de luz e um mestre iluminado os muçulmanos dizem que ele foi apenas um grande profeta mas quem de fato é Jesus esse texto ele vai colocar para a gente algo que é importantíssimo ele vai dizer primeiro que existe um tríplice testemunho de Cristo na terra este é aquele verso 6 em diante este é aquele que veio por meio da água e do sangue Jesus Cristo não somente com a água mas também com a água e com o sangue e o espírito é que dá testemunho porque o espírito é a verdade e três são os que testificam na terra o espírito a água e o sangue e os três são unânimes num só propósito esta mensagem ou esta palavra este texto traz consigo a ideia de que havia um problema que era tratado naquela igreja porque eles acreditavam que Jesus ele não era de fato Deus mas ele tornou-se Deus ele nasceu como um homem e depois do batismo de João ele virou Deus e aí acontece nesse momento um testemunho firme uma palavra dura mas necessária para aquela hora João diz não ele sempre foi Deus o espírito a água e o sangue testificam isso mas o que significa essa referência fala acerca do nascimento de Cristo e da morte de Cristo fala acerca do nascimento ou seja da questão daquilo que ele nasceu e ele nasceu de forma sobrenatural ele foi o único que experimentou aquilo que é a imanência quando o espírito entra na matéria então Jesus foi aquele que foi gerado por Deus porque o espírito entrou na matéria entrou na virgem chamada Maria e ele foi gerado pelo espírito santo de Deus na vida de Maria então ele é Deus encarnado ele não é um espírito de luz ele não é um líder qualquer ele não é simplesmente um mestre ele não é aquilo que é um profeta qualquer ele não é apenas uma pessoa que veio a este mundo e fez um movimento religioso não ele é o Deus encarnado eternamente Deus Jesus Cristo esta é a verdade de Deus e é importante que você saiba disso isso não é uma coisa qualquer porque se nós deixarmos de lado que Jesus Cristo é o Deus encarnado ou seja que ele tomou a nossa natureza e que ele morreu na cruz pelos nossos pecados nós não seremos salvos não há salvação para nós se Jesus não veio em carne se ele não morreu na cruz sentindo a minha dor a sua dor o meu pecado o seu pecado nós não temos salvação por isso que quando a palavra de Deus diz olha dá testemunho o espírito a água e o sangue Jesus ele veio em carne e morreu em carne ele assumiu a nossa natureza e como homem morreu na cruz tomando o meu lugar e o seu lugar para que hoje nós tivéssemos o direito e a oportunidade de sermos salvos é bom que você saiba o seguinte algumas vezes nós olhamos para esta realidade espiritual a realidade da doutrina e achamos uma coisa qualquer eu quero dizer para você se você não crê que Jesus Cristo nasceu de uma virgem se você que não crê que Jesus Cristo foi aquele que tomou a forma humana se você não crê que Jesus Cristo morreu na cruz sentindo a dor dos cravos a coroa de espinho a lança do seu lado se você não crê que Jesus foi açoitado e que ele sofreu na carne todas estas coisas e que ele morreu mas três dias depois ele ressuscitou eu quero dizer para você que você não pode jamais dizer que faz parte da família de Deus porque nós precisamos crer naquilo que é a base da nossa salvação Jesus Cristo é o verbo encarnado que morreu por nós na cruz do Calvário essa é a verdade que nós temos e aí por que isso é tão importante pastor porque se Jesus é Deus tudo quanto ele falou é verdade eu posso acreditar sim que quando ele me diz que eu não preciso temer mas crer somente eu creio nessa verdade porque porque Jesus é Deus eu creio que se aqueles que creem em Jesus serão salvos por que porque Jesus é Deus e ele não pode mentir eu creio que aqueles que receberam a ele tem a vida eterna por que porque Jesus é Deus eu creio que aqueles que creem em Deus e na sua palavra e naquele que ele enviou já passou da morte para a vida e não entrará em juízo por que eu creio nisso Jesus é Deus eu creio que eu não vou perecer mas eu tenho a vida eterna por que eu creio nisso porque Jesus é Deus e a sua palavra não pode mudar jamais nós cremos no Deus vivo eterno bendito Jesus Cristo ele é Deus e para sempre Deus então é importante não é qualquer coisa não é qualquer ideia não nós cremos em Jesus por que nós precisamos proclamar Jesus por que não há salvação em nenhum outro nome não há outro salvador não há outra forma de salvação não há outro caminho não há outro meio por que não há porque ele foi o que encarnou e morreu no meu lugar e no seu lugar salvação só em Jesus e por Jesus e por ninguém mais porque só Jesus Cristo salva a igreja precisa dizer olha eu gosto dos meus filhos eu amo a minha neta eu já disse a vocês ela ontem à noite mesmo apareceu ela dançando ela gosta de dançar estava ela dançando aqueles aqueles cachinhos loirinhos balançando assim um negócio de louco meu coração derrete mas se ela não tiver Jesus ela não vai pro céu não eu amo apaixonadamente a minha neta mas todos os dias eu dobro os meus joelhos e clamo a Deus salva a Chloe Deus salva a Chloe que ela possa ter um encontro real contigo Jesus porque só há salvação em Jesus Cristo só há salvação em Jesus Cristo terceiro e último lugar estamos chegando ao fim irmãos nós temos a certeza de que aqueles que creem em Cristo tem como motivo de alegria a eternidade se existe algo que pode fazer você viver nesse mundo de injustiça de sofrimento de dor com alegria chama-se certeza da vida eterna e eu quero dizer pra você só existe esse meio de viver nesse mundo com alegria porque se não for assim meu irmão como diz Paulo somos de todos os homens os mais dignos de lástima se eu creio em Jesus só pra esta vida eu sou digno de pena se a sua busca a Jesus é só pelos momentos que aqui temos ah querido como eu tenho pena de você porque preste a atenção querido observa bem a realidade que a gente enfrenta mesmo lendo a Bíblia quando a gente lê a Bíblia a gente se depara com coisas que mexem conosco por exemplo a Bíblia fala de Caim e Abel a Bíblia diz que Caim era mal e era do maligno a Bíblia diz que Caim era justo e um homem de fé quem matou e quem morreu o que era bom ou o que era mal e morreu o que era bom a Bíblia fala de Jezabel e Nabote um homem que tinha uma vinha que não queria dar pro rei no que era de herança de família Jezabel levantou lá uns três ou quatro fizeram uma campanha contra inventaram a mentira e Nabote foi morto quem era bom Nabote ou Jezabel mas quem morreu João Batista e Herodes 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 Adúltero o primeiro homem denominado por Jesus de ladrão chamou-lhe logo de raposa que anda de noite tirando o que é dos outros e João Batista que entre os nascidos de mulher não havia ninguém semelhante a ele quem era bom Herodes ou João Batista quem morreu degolado sabe o que significa dizer isso em outras situações Davi e Urias a bíblia diz que Urias era um homem castro de uma esposa um homem fiel íntegro servia ao rei com todo amor e dedicação vem o rei e adultera com sua esposa depois arruma um plano mata ele quem merecia morrer naquele momento Davi ou Urias quem foi honesto e quem foi desonesto Jesus diante de Caifás Pilatos quem era o justo quem era o correto o pastor você está pessimista hoje calma o que eu quero dizer com isso é que se você crer em Jesus apenas para esta vida você nunca conseguirá viver uma vida de felicidade o que é que nos torna capazes de olhar para esse mundo de injustiças e eu quero que você escute bem isso no mundo de injustiça o próprio Jesus sofreu injustiças não existe justiça no mundo o mundo é feito de pessoas injustas e nós muitas vezes mesmo sem dolo sem querer nós agimos injustamente julgamos injustamente fazemos coisas injustas o mundo não contém injustiça e aí a gente precisa entender o seguinte Deus é justo mas o mundo não o mundo é um mundo de injustiça é por isso que Jesus Cristo veio ao mundo e morreu na cruz para fazer justiça por nós porque justiça por nós fez Jesus na cruz de forma perfeita que ele era porque nós éramos injustos o mundo é feito de injustiças então se você tem a sua fé apenas e tão somente nas coisas desse mundo meu querido eu quero dizer para você com toda certeza você está vivendo a pior vida que alguém pode viver agora se você acredita que esta vida é um sopro essa vida é apenas um momento essa vida é apenas o interlúdio uma parte daquilo que será a continuidade na eternidade se você entender que essa vida é nada diante da grandeza da eternidade e daquilo que Deus preparou na eternidade por nós aí você conseguirá viver uma vida de felicidade você vai olhar para todas essas coisas e vai dizer isso não é o fim você vai poder fazer como aqueles que relatados estão aqui no livro de Hebreus no capítulo de número 11 a partir do verso de número 32 olha o que diz a palavra de Deus que mais direi não tenho tempo para falar de Gideão de Baraque Sansão Jefeté Davi Samuel e profetas os quais pela fé conquistaram reinos praticaram a justiça alcançaram o cumprimento de promessas fecharam a boca de leões apagaram o poder do fogo escaparam do fio da espada da fraqueza tiraram força tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos e aí diz uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição maior outros enfrentaram zombaria açoites outros foram acorrentados e colocados na prisão apedrejados cerrados ao meio postos à prova mortos ao fio da espada andaram errantes e vestidos de pele de ovelhas e de cabras necessitados aflitos e maltratados o mundo não era digno deles esse mundo não é digno de nós irmãos esse mundo não é digno da família de Deus é por isso que nós somos estrangeiros forasteiros a nossa pátria é o céu nós estamos nesse mundo a caminho da eternidade eu sei que nós gastamos grande parte da nossa vida do nosso tempo dos nossos esforços dos nossos recursos buscando viver uma vida melhor mas eu quero dizer para você que vive a esperança da vida eterna que crê que Jesus Cristo preparou o céu para você que tem certeza que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida eu quero dizer para você que algo infinitamente melhor de forma incalculável está preparado para você nos céus não há nada neste mundo que se compare ao que Deus tem preparado para aqueles que o amam essa é a nossa esperança essa é a esperança dos filhos de Deus nós vamos lidar com doenças com enfermidades com desemprego com injúrias com mentiras com calúnias com difamação com males nós vamos lidar com todas essas coisas mas sabe como é que a Bíblia chama tudo isso? de uma leve e momentânea tribulação mas por que que a Bíblia chama tudo isso de leve e momentânea tribulação? porque o que vai durar para sempre é a vida nos céus com o Senhor é isso que vai durar para sempre meu irmão lá eu garanto a você você pode ter tido muitos momentos de desemprego aqui mas lá você não vai precisar nem trabalhar porque é certo o sustento de Deus ontem a gente teve aqui uma comédia lá não vai precisar nem de comediante porque a alegria vai ser perene quero dizer para os médicos que lá não tem espaço para vocês porque não tem doença e os hipocondríacos também não vão tomar remédio porque lá também não vai ter remédio porque a gente vai viver a vida plena de Deus nos céus aqui a gente vai sofrer irmãos no mundo tereis aflições não tem como a gente vai passar por isso mas é preciso que a gente entenda que tudo isso que aí está não passa de uma breve e momentânea tribulação porque nós temos a eternidade com Jesus que você saia daqui hoje com essa certeza você é família de Deus um dia você vai passar a eternidade com seu pai na presença dele glorificando e exaltando para todos sempre e você vai poder viver isso de maneira plena completa e total sem medo sem saudade sem dor sem tristeza sem gemido mas plenamente feliz alegre porque você vai estar continuamente louvando adorando e rendendo glórias ao rei eterno senhor dos senhores Jesus Cristo a ele hoje sempre sejam dado glórias eternamente amém baixa sua cabeça eu quero orar por você nesse instante quero colocar a sua vida diante de Deus nesse momento Deus amado e bendito glórias sejam dadas a ti senhor hoje e para todos sempre a ti o meu louvor o nosso louvor senhor a nossa adoração a nossa gratidão a nossa rendição senhor tu és digno de receber todas estas coisas e só o senhor é digno não há outro que possa abrir o livro senhor só tu és digno ó Deus por isso nós estamos aqui te rendendo graça louvor e adoração senhor move-nos ó Deus para vivermos a vida que o senhor tem para nós leva-nos ó Pai a entendermos que nada nem ninguém poderá nos conceder aquilo que o senhor tem para nós ó Deus a vida que o senhor preparou para nós que hoje seja dia de sairmos deste lugar com esta certeza de que a vida eterna a vida de Deus habita em nós e que por maiores que sejam as lutas as dificuldades as provações as crises os problemas nem uma destas coisas podem botar desvalorizar arranhar o galardão e a glória que o senhor tem preparado para nós por isso Deus nós estamos aqui certos de que pela fé em Jesus já vencemos o maligno que pela fé em Jesus já vencemos o mundo que pela fé em Jesus já tomamos posse da vida eterna e que mesmo que hoje ainda não estejamos usufruindo plenamente nós cremos espiritualmente que os valores dos céus já habitam o nosso viver por isso Deus nós estamos hoje te rendendo graças louvor e adoração porque sabemos que o nosso destino o fim de todas as coisas daqueles que te amam é a glória contigo ó Deus dá-nos a esperança a cada dia renovada desta expectativa Deus faz com que no nosso coração possa brilhar a cada dia aquilo que é o sol da justiça que nos faz lembrar de que este mundo não é o destino Pai mas é apenas um lugar de passagem porque estaremos eternamente na glória com o Senhor para a glória do nome de Jesus Deus nós oramos e clamamos a Ti Amém